Olá, aqui é a Andresa e hoje quero falar com você aqui nesse vídeo sobre um livro que eu estou lendo e que é simplesmente maravilhoso e eu quero compartilhar com você a experiência que eu estou tendo com esse livro aqui esse livro, ele é um livro, ele não é um livro de física quântica, mas ele é um livro de física quântica mesmo que o autor não soubesse na época, não quisesse trazer a teoria quântica mas o que ele ensina dentro desse livro fala das infinitas possibilidades, de como criar uma realidade completamente diferente é um livro do Neville Goddard e ele fala sobre o despertar da imaginação e eu estou com ele aqui no meu tablet e eu estou nessa, é um livro grande, eu estou nessa parte, nesse capítulo do despertar da imaginação e ele fala uma coisa dentro desse livro que quando eu estava lendo eu pensei assim, nossa vou compartilhar com o pessoal que me segue aqui no Youtube porque eu falo muito de perdão dentro da terapia da riqueza, dentro do método Ser Feliz é Ser Você dos cursos que eu tenho online, porque uma pessoa que não perdoa, ela está presa, ela está apegada e ela está criando a realidade dela de forma inconsciente de uma maneira que possibilita ela de ter uma vida melhor porque ela está apegada a um sentimento que não é algo do passado, porque é isso, a falta de perdão quem não consegue perdoar, ela dá o controle emocional para aquela pessoa com que ela está com raiva só que aquela pessoa que ela tem raiva, que ela tem ressentimento, às vezes não está nem aí, nem lembra, nem sabe mas a pessoa dá esse controle das suas emoções para essa outra pessoa e cria uma vida de dificuldade, de tristeza, de ansiedade, de medo, vive presa no passado a pessoa fica sempre com um diálogo mental constante no passado então eu trabalho muito essas ferramentas de perdão mas quando eu estava lendo esse livro aqui, ele trouxe uma nova forma de fazer o perdão de trabalhar o perdão, e eu achei muito interessante eu não sei se você já leu alguma coisa do Neville Goddard eu estou tendo essa experiência com esse livro dele há pouco tempo e estou gostando muito da maneira como ele aborda tudo dentro desse livro por isso que eu estou dizendo, é um livro de física quântica sem falar da teoria quântica então eu quero falar com você aqui sobre o que ele fala, qual exercício é esse sobre o perdão ele diz o seguinte, que nós temos que nos recolher para o nosso centro, para o nosso ser conforme Jesus fazia e ele traz muitos versículos da Bíblia e ele explica com uma nova visão totalmente diferente da visão que nós fomos condicionados a pensar ele traz uma visão diferente então ele diz quando a gente tem que se recolher para o nosso silêncio para o nosso momento de estar conosco em outras palavras, sair da mente e se conectar a nossa essência, a nossa essência divina e esse exercício sobre o perdão é chegar no final do dia, antes de dormir recolher, entrar em meditação e repassar o dia e como esse capítulo é sobre imaginação, ele fala que a imaginação é tudo com o poder da nossa imaginação nós conseguimos transformar a nossa realidade e é isso que a física quântica fala também da imaginação da questão do observador, de observar aquilo que nós queremos então ele fala que de noite, você vai lá deitar antes de deitar, você medita e repassa o seu dia você começa a repassar cena por cena, acontecimentos que aconteceram contigo e aqueles acontecimentos que durante o dia você não gostou coisas que talvez você tenha falado, que você reagiu alguma coisa que aconteceu que você gostaria que tivesse sido diferente então você tem que estar muito atento para fazer esse exercício do perdão para observar quais são os comportamentos, pensamentos que você teve o que você falou, como você interagiu com as pessoas tudo isso é importante e aí você refaz o seu dia depois que você passa na sua mente ali os momentos que você teve e aqueles que você não gostou, você refaz como você gostaria que tivesse sido por exemplo, vamos supor que você teve um desentendimento com o seu filho ou com a sua filha em casa que você reagiu, você ficou irritado seu filho brigou com você, não te respeitou enfim, uma situação, ou você brigou com o seu marido você ficou incomodado, alguma coisa desse género ou no trabalho, no trânsito, de repente você estava indo trabalhar alguém cortou sua frente, você ficou irritado, xingou você repassou isso na sua mente como você faria? você vai imaginar então, eu teria conversado com meu filho ao invés de brigar eu teria não xingado o cara lá no trânsito talvez tivesse saído mais cedo para não cruzar com aquela pessoa você vai criar através da sua imaginação um novo dia e ele fala que isso é uma maneira de se auto-perdoar porque as vezes nós ficamos também querendo só perdoar os outros e esquecemos do nosso auto-perdão porque nós ficamos nos culpando muito nos julgando muito por coisas que fizemos por coisas que nos sentimos culpados e essa ferramenta essa maneira como ele traz o perdão é para a pessoa limpar todos os dias aquilo que está dentro do coração dela então ela limpa ela começa através desse exercício de imaginação limpar aquilo que ela gostaria e olha só por isso que eu falei que é um livro de física quântica porque quando você começa a criar o hábito e tem a disciplina para fazer esse exercício de rever o seu dia e depois refazer como você gostaria os pontos que você não gostou você está através da tua imaginação criando uma nova realidade então é muito prático só que exige disciplina mas aquele co-criador consciente ele vai ter disciplina ele vai a tua mente vai tentar te dizer que não a tua mente vai dizer assim ah, eu estou cansado estou com preguiça mas você tem que saber que tudo isso é coisa aqui da sua cabeça e como eu tenho dito aqui para você que me acompanha aqui no meu canal do youtube você não é os teus pensamentos você não é essa voz que está todo o tempo na tua cabeça são as tuas crenças é a tua programação é aquilo que você foi programado agora quando você sai da tua mente quando você sai dessa programação você se encontra com a tua verdadeira essência e uma das maneiras que você tem de trabalhar de se conectar com a tua centelha divina com a tua verdadeira essência é através da imaginação então faça esse exercício eu antes de compartilhar aqui com vocês esse exercício aqui que eu li nesse livro que eu achei simplesmente incrível eu comecei a praticar para ver como é que seria, né? repassar o meu dia como eu me sentiria e eu vou dizer para vocês muito bem muito alegre muito feliz muito disposta é isso que o exercício faz porque quando você faz esse exercício você se limpa de qualquer culpa de qualquer medo você através da tua imaginação você cria aí uma nova realidade você se sente bem e outra coisa que ele fala dentro desse livro desse capítulo aqui sobre o poder da imaginação que sabe essa conversa mental que nós temos né? que na verdade vem das crenças e ele fala também de criar uma nova conversa mental de escolher aquilo conscientemente aquilo que você quer dizer para você e isso é muito verdade é muito real eu já vivi isso na minha vida alguns anos atrás quando eu tive uma situação financeira muito delicada e também tive emocionalmente também muito fragilizada eu não sabia eu não tinha nem consciência da existência desse livro aqui mas eu estava num processo de transformação eu já estava fazendo minhas formações de coach e eu me lembro de sair todos os dias para caminhar e nas minhas caminhadas eu ficava dizendo aquilo que eu queria para mim e eu criei esse hábito de dizer como profetizar eu profetizava o meu dia como eu queria e eu faço isso até hoje eu profetizo e isso é uma maneira de você criar a tua realidade também então ele fala sobre isso mude a conversa mental que você tem dentro de você mesmo que agora no início não seja verdade que seja só fruto da sua imaginação mas de tanto você repetir isso você torna isso realidade então repita várias vezes eu sou corajoso eu sou alegre eu sou uma pessoa determinada eu sou de bem com a vida eu sou focada hoje o meu trabalho vai ser incrível vai ser o melhor dia da minha vida eu vou me comunicar bem com as pessoas eu vou abraçar mais eu vou beijar mais eu sou uma pessoa livre de preconceitos então você vai criando você vai dizendo aquilo que você quer então você escolhe mais uma vez conscientemente qual é o diálogo mental que você quer ter ao invés de deixar a tua mente tomar conta porque a mente ela é uma ferramenta maravilhosa por isso que você tem que entender você não é a sua mente você não é os seus pensamentos com um diálogo mental fortalecedor o que que acontece os desafios não quer dizer que os desafios vão sumir mas você ultrapassa esses desafios porque você tá forte você tá conectado com a tua essência através do uso da imaginação então esse livro dele é muito bom eu tô nessa parte esse capítulo o uso da imaginação o despertar da imaginação já li aí o poder da consciência dele também a oração a arte de criar também ao seu comando então são pequenos livros dentro de um livro só e que vale muito a pena se você não leu nenhum livro dele leia ele também fala do sentimento o sentimento é o segredo é muito legal eu não tô eu tô no tablet então tá todos eles pequenos aqui no meu aplicativo né mas o que eu tô lendo é esse aqui então o despertar da imaginação já li esse poder da consciência então a leitura é uma maneira de você expandir a sua consciência né mas só que não adianta ler e eu falo muito isso aqui dentro do canal e se você não aplicar que nem se você é aluno meu na terapia da riqueza assistir as aulas são maravilhosas que são aulas incríveis pra você né reprogramar sua mente do jeito que você quer mas se você assiste não coloque em prática eu sempre falo que os disciplinados são os livres né toda pessoa que tem disciplina ela é livre porque ela tem liberdade emocional pra ser quem ela quer ela cria a realidade dela e os disciplinados não eles ficam à merced da mente a mente fica governando e cada vez que você ficar pela sua mente saiba você vai ter sofrimento porque a mente cria várias histórias e sempre focado no negativo se você parar pra observar os seus pensamentos você vai ver que a tua mente não diz nada pra você se fortalecer pelo contrário ela só cria sofrimento ela julga ela critica ela condena e isso é viver pela mente cada todas as pessoas que eu conheço que eu observo e percebo que elas estão que elas vivem pela mente pelo ego elas estão sofrendo então relaxa relaxa o teu espírito relaxa o teu corpo e faz esse exercício então que Neville Goddard fala aqui pra nós nesse livro Despertar da Imaginação e isso é uma forma de se auto-perdoar se recolher no seu centro e ir mudando a sua história criando aí a realidade que você quer você tem esse poder dentro de você você é um co-criador você cria a sua realidade quando você relaxa e como falei anteriormente num outro vídeo vou deixar aqui no card pra você assistir quando você intenciona sabe onde você quer chegar você transforma completamente a sua realidade se você ainda não é aluno meu na terapia da riqueza eu vou deixar aqui o link pra você se quiser fazer parte claro e se você não sabe o que é a terapia da riqueza é uma plataforma de aulas onde toda semana tem uma nova aula onde eu ensino onde eu explico a partir da minha experiência da minha visão como criar uma vida próspera como criar uma vida abundante como criar a prosperidade financeira eu dou ali o passo a passo pra que você possa criar aí a sua jornada assim como eu criei a minha como eu transformei a minha vida então você também pode transformar a sua mas você se você tem alguém que possa te ajudar te mostrar o caminho é muito mais simples é muito mais fácil e eu falo isso porque na minha experiência na minha jornada eu também tive eu também tenho não só tive como tenho os meus mentores os meus guias pra me mostrar uma visão diferente da qual eu tinha porque se você fica somente na tua visão saiba que você novamente está pela sua mente e quando você está pela mente como eu falei é viver pelo sofrimento então pra finalizar aqui com vocês procura esse livro aí do Neville Goddard né o despertar da imaginação tenho certeza que você vai amar pratique esse exercício depois deixe aqui embaixo nos comentários como que você se sentiu praticando o auto perdão né mudando aí mentalmente de noite através da sua imaginação como foi seu dia lembrando mais uma vez ao dormir antes de dormir medite volte o seu dia desde o último acontecimento até o primeiro acontecimento do seu dia cena por cena e aquelas aqueles acontecimentos que você não gostou refaça através da sua imaginação como seria depois me conte como que você se sentiu eu fiz o exercício me senti assim maravilhosamente bem muito bem e por isso vim aqui compartilhar com vocês deixe aí nos comentários depois como é que vocês se sentiram tchau